É muito gratificante ter o reconhecimento da população esse ano como empresário destaque do ano e como loja de agropecuária, clínica veterinária. A gente só tem a obrigação de cada vez procurar dar o melhor para retribuir o carinho que a gente recebe da população, focar sempre nos nossos clientes para poder tentar retribuir da melhor maneira possível esse reconhecimento. Não é fácil, a gente já participa há vários anos e sempre com esse reconhecimento, mas a gente procura retribuir se dedicando cada vez mais e procurando fazer sempre um pouco mais pelo nosso município. Acho que tem que ser o foco de todo empresário é procurar lutar para melhorar o lugar onde ele vive. Bom, e claro, esse reconhecimento, Mauro, mostra mais uma vez o trabalho de toda uma equipe que está voltada a trabalhar para o bem melhor do cliente aqui do nosso município. Com certeza. A gente tem que agradecer, além dos nossos clientes, os nossos colaboradores também, os nossos funcionários que sempre se empenham em atender da melhor maneira possível. Então, como você falou, Luz Otávio, é uma equipe, a Nativa é uma equipe, é uma família. A gente tem funcionários ali há muitos anos que são parceiros da gente, são colaboradores e a gente reconhece isso também. A Nativa não seria nada sem os funcionários, seus colaboradores e os seus clientes. A Nativa não seria nada sem os funcionários.